Olha, aqui nessa grande feira do Sebrae, do empreendedor, algumas empresas se tornam, eu diria, verdadeiros parceiros dos empreendedores. Vamos falar de uma empresa HCI, que tem entre outros agentes facilitadores, facilitar a vida das empresas. Miguel Gonzalez, diretor da HCI, eu queria que você me explicasse como é que é o seu trabalho, é um software que você disponibiliza para as empresas? Exatamente, hoje nós temos um software, que ele é um ERP, ele é um software de gestão, onde você consegue controlar desde a entrada da sua mercadoria até a venda dessa mercadoria, ou no módulo de produção para a indústria, onde você produz esse produto, da entrada para o seu estoque, fazendo a venda desse produto, gerando a baixa do seu estoque, com já a nota fiscal eletrônica, integrado a nota fiscal eletrônica, trazendo toda essa facilidade para o cliente. A proposta nossa hoje na feira do Sebrae é trazer para o pequeno e médio empreendedor justamente o sistema do RFID, é o HCI, que você consegue fazer um controle digital no seu estoque. Então você tendo hoje uma etiqueta, essa etiqueta você tem uma antena e um microchip, onde futuramente você vai estar mostrando essa nossa tecnologia, você tem o microchip, você grava as informações dentro desse microchip, onde por antenas você consegue apenas apertando um botão, você conta todo o estoque digitalmente. Isso é maravilhoso, porque a maior parte dos problemas das empresas é com certeza o controle do estoque, que as pessoas não têm noção. Muito obrigado, muito sucesso para o HCI. Obrigado a vocês, sucesso a todos nós e se Deus quiser vamos alavancar muitos negócios. Obrigado. E a gente continua, até já. Algumas marcas têm o privilégio de se transformar em sinônimo de produto. Uma destas marcas, com certeza, quando se fala de tapetes, carpetes, a Tabacol, com seus 83 anos de trajetória, tem uma presença indelével nesse mercado. Melhor do que eu, Tadeu Rodrigo, diretor comercial, eu acho que é muito importante que a gente possa comunicar ao mercado que a Tabacol hoje está sobre uma nova gestão, uma nova, vamos dizer, uma oxigenação, porque tem um grupo que passou a assumir agora a Tabacol com um prestígio enorme. Com certeza, a Tabacol veio para o mercado, ela vem resgatando a marca, que é uma marca de 83 anos, como você mesmo citou, é uma marca hoje que é sinônimo de tapetes e carpetes no Brasil e até mesmo na América do Sul, né? E nós viemos com essa nova gestão trazendo uma nova característica, uma nova cara a nível de produtos, de matérias-primas, de design, de cores para essa nova coleção que nós estamos apresentando aqui na Textil House. O Tadeu, agora uma coisa importante, hoje a gente sabe o assédio do mercado, vamos chamar do mercado estrangeiro, predominantemente do mercado oriental, quando traz para o mercado o produto, você tem hoje um produto competitivo, né, em termos de preço de mercado? Com certeza, nós desenvolvemos nesse primeiro semestre, a nova gestão assumiu em agosto, e desde então nós buscamos aquilo que o mercado quer comprar, aquilo que o consumidor final quer dentro da sua casa, né, que só encontrávamos até então nos tapetes importados e desenvolvemos toda uma linha, uma nova coleção com produtos nacionais produzidos 100% no Brasil, com o mesmo apelo e também com o diferencial que é o preço extremamente competitivo, nada fora do padrão comercial que a gente encontra. Isso é maravilhoso, né, quer dizer, você sabe a procedência, tem o nome e endereço de quem produz, sabe acima de tudo a procedência do fio, né, que é um negócio complicado, você às vezes adquirir um produto que você não tem ideia da procedência, nós falamos hoje de produtos hospitalares reciclados em alguns produtos, que é um crime, né, e nós temos hoje uma empresa com um brand desse e com este nome maravilhoso agora no mercado com muita força. Parabéns pelo trabalho. Nós aqui agradecemos a oportunidade de nós estarmos de volta dentro do circuito de feiras, nós estamos já nos preparando para uma nova coleção que será lançada no mês de agosto, com mais potencial, com mais diferencial para que a dona de casa, os decoradores e os arquitetos consigam encontrar num produto 100% nacional aquilo que nós encontramos na Europa, na Índia e na Turquia. Parabéns, muito obrigado. Por isso você é diretor comercial, não sabe vender bem, né? Com certeza. E a gente continua, até já. Olha, uma novidade tecnológica para quem precisa perder as chamadas medidas, e diria mais do que isso, né, é um procedimento que acabou de chegar com a doutora Maria Paula Deonero, que é uma das dermatologistas, uma das mais renomadas no segmento de estética laser aqui no país, ela chegou de Paris agora, com um procedimento que tira as chamadas gorduras localizadas ou gorduras indesejáveis para transformar em energia. Como que é isso, doutora? Isso, é um laser de diodo, que é o Ailipo ou Ilipo, que ele vai tirar a gordura de dentro da célula e ser transformada em energia. Aí você vai gastar essa energia com atividade física. E é um procedimento muito seguro, indolor, que não atrapalha as atividades diárias. Então você pode fazer o procedimento, que é realizado duas vezes por semana, durante mais ou menos de meia hora a uma hora, e em seguida você pode ir para a academia, pode trabalhar, pode fazer qualquer coisa. Não é invasivo. Não é invasivo e é muito seguro, porque é indolor, então os homens gostam muito para tirar aqueles pneuzinhos, aquele excesso de gordura localizada. A gente faz em oito sessões, duas vezes por semana. Então a gente fala, em um mês, uma medida a menos. Nossa, que beleza, hein? E esse procedimento novo também, que a senhora trouxe de lá, voltado para o terror das mulheres, que é a chamada celulite? Isso, que é o VelaShape 2, que é o top em tratamento de celulite, flacidez e gordura localizada, porque são três tecnologias associadas, que é a radiofrequência, o infravermelho e a endermologia, onde a gente faz uma vez por semana, meia hora de procedimento, em seis sessões, então em seis semanas você já tem ótimos resultados. Olha, novidades maravilhosas para quem busca estar no equilíbrio consigo mesmo, com a autoestima, isso faz parte desse processo, doutora Maria Paula Deonero. Muito obrigado, muito sucesso, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Carlos. A gente continua, até já. Cacá, parabéns pelo programa Feiras e Negócios, 24 anos, para a BF é uma honra receber esse prêmio, e a gente com certeza vai estender essa parceria aí, na maior feira de franchis do mundo, por muitos e muitos anos, parabéns. Bom, é muito bom estar aqui na casa do Sérgio, fazendo uma homenagem para o Cacá. São 24 anos de uma parceria próxima, íntima, em que só existe segmento forte, com mídia forte. Então, parabéns à família Góes e parabéns às feiras de negócios. Boa noite, povo, que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu baiardão, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar. Eu queria cumprimentar o Cacá pelo sucesso, pelos 24 anos. Chegar aos 24 anos é uma coisa que não é fácil, não é para qualquer um, tem que ter conteúdo, tem que ter raça, tem que ter garra. E o Cacá tem tudo isso de sobra. A gente está há 16 anos, 17 anos fazendo eventos, e a gente sabe o que é difícil e fica lisonjado a boat show de estar num setor onde tem um programa de televisão que tem essa idade. Talvez um dos mais antigos segmentados do Brasil. Parabéns, Cacá. Continue e vamos ver se a gente vê nos teus 50 anos. Doutora Valesca Santos e Francisco Santos com mais uma inovação. O Grupo Coromoda inova mais uma vez, doutora? É um compromisso que nós temos com os setores aos quais nós nos dedicamos. Você hoje precisa estar para e passo com o que acontece, mas na nossa atividade de promoção comercial você precisa estar à frente, para trazer justamente essas novidades. Francisco, quais são essas novidades que nós temos hoje com a Real Brasil? Nós esse ano vamos repetir muita coisa que se fez no passado, mas vamos também ter muita novidade acontecendo na feira. Grandes profissionais se apresentando, a área de show está, a área de pavilhão de apresentações está ainda mais impressionante do que nos anos anteriores. A feira cresceu em torno de 15% em relação ao ano passado, o que é muito bom. Vamos ter uma feira de primeiríssimo nível com profissionais de todo o Brasil e principalmente grandes lançamentos para os salões de beleza, para as maquiadoras, os hairstylists e também para a rede de varejo que distribui esses produtos no Brasil inteiro. Eu acho que é assim, o Grupo Coromoda se esmera a cada feira, a cada momento e eu respeito muito essa dupla dinâmica aqui que faz parte de uma história de sucesso, está certo? Obrigada, você nos acompanha, você é testemunha do trabalho e do crescimento dos setores, não é, Cacá? Muitíssimo obrigado, doutor, obrigado Francisco e espero vocês para a nossa festa amanhã. Estaremos lá. A gente continua, até já. Olha, o programa de hoje fica por aqui, mas é claro que na próxima semana eu te espero com mais um Feiras e Negócios. Enquanto isso, acessa lá feirasnegocios.com.br para conhecer mais sobre o programa oficial das feiras, assistir a todas as edições do programa e de quebra, conhecer a agenda de eventos de todo mês aqui na capital paulista e em todo o Brasil. Uma boa semana e até lá! E aí 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 A Acrimet A criatividade é serviço da organização. E aí E aí E aí E aí E aí Conheça o que há de mais tecnológico, prático e versátil em climatização de ambientes e eletrodomésticos com Midea, Carrier e Springer. As marcas fazem parte do portfólio da empresa Midea Carrier, que com duas fábricas no Brasil, é a maior fabricante de condicionadores de ar da América Latina. Procurem os principais pontos de venda e conte com o suporte de assistências técnicas e atendimento ao cliente em todo o Brasil. Descubra mais no site MideaCarrier.com Feiras e Negócios Um oferecimento Acrimet A criatividade é serviço da organização Midea Carrier E Sun Comfort Colchões Seu corpo merece